Atravesei os Atlânticos Encontrei aqui dois ticos Assessos de vida nos olhos Nos conectamos com o cosmos Agora com os lobos No horizonte o vejo a nós Amou ele aqui que belou Também ele ali que rico Nós estamos ali assim Me deixa assim No amor em mim Nós estamos ali assim Me deixa assim Amou os dois assim Nós estamos ali assim Me deixa assim No amor em mim Pelo amor em mim Assim Me deixa assim Amou os dois assim Pelo amor em mim Ele é pro barco de cosminos Sei que amo vocês Os dois Aquela onda bate forte A promessa tá profunda Sei que a liberdade é quando Não sinto mais esse medo Com o amor em mim Com o amor em mim Eu amo o amor em mim Quero exigir-me Nós estamos ali assim Com o amor em mim Com o amor em mim Com o amor em mim Asi abençãe Eu amo o amor em mim Asi abençãe Asi abençãe Criança, nós estamos aqui Sim, sim, cara Criança, nós estamos aqui Nós estamos aqui Criança, nós estamos aqui Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL